Rádio Goia Rodrigo Goia Bora que bora que bora Está começando o programa Rodrigo Goia e Cervejeiros Amigos Ah, agora é hora do quadro Um minuto e um pouco mais Com o cervejeiro Wellington Assis Fala galerinha, beleza? Wellington Assis Cervejeiro caseiro Estou aqui a convite do grande, grande Radialista, essa voz sexy Rodrigo Goia Para falar e participar aqui com vocês Desse projeto muito bacana Que ele está encabeçando aí Ele me convidou que o meu quadro ia ter um minuto Falei, beleza, meu quadro de um minuto Com cinco minutos Afinal de contas, eu sou o cara dos vídeos Mais ou menos fora do padrão Um pouquinho, um pouquinho longo O pessoal pega no meu pé, mas é só um pouquinho longo A gente, eu só vim aqui me apresentar Sou cervejeiro caseiro desde 2015 Tenho um canal no YouTube onde eu procuro Passar um pouco daquilo que eu fui aprendendo E do que eu aprendo ainda hoje Comecei absolutamente inexperiente Insinei um monte de coisa errada Um monte de merda Que ao longo do tempo eu tenho tentado corrigir Desse projeto legalzão aqui que ele está criando De minha parte aqui é eu poder falar um pouco Da experiência do cervejeiro caseiro De alguém que se dedica para um hobby Que para mim isso aqui é um hobby maravilhoso Que mudou a minha vida Entrei de cabeça, curto muito Estudo bastante Então a minha dica, a minha ideia é transmitir o máximo que eu puder Dos meus poucos conhecimentos Daquilo que eu tenho aprendido De uma forma um pouco mais simples Ensinar atalhos Mas quero ser pretencioso Eu vou procurar ensinar para vocês Ou dizer a vocês Desde ensinamentos básicos Noções básicas Até mesmo técnicas avançadas Principalmente fermentação Porque fazer cerveja Simplesmente trata-se de processo fermentativo O resto é firula Que a gente vai falar sobre isso aí No longo desse projeto Mas eu vou falar sobre fermentação Lupulagem Desenho de receitas Técnicas E tudo mais que vocês quiserem Aí deve ter um canal aí Para vocês trocarem as ideias com o Goya Sugirem as demandas Obrigado aí pela audiência Goya e Cervejeiros Amigos Eu acabei de vir do médico E o médico disse Que no estado que eu estou Eu não posso beber Então vou mudar de estado Vou mudar de estado Já estou mudando Já Que maravilha Que espetáculo Beleza Mais participações hoje no programa Você Cervejeiro no ar Bate papo com você cervejeiro Participação de hoje No quadro Você Cervejeiro Túlio Lindote Do estado da Bahia Alô Túlio Fala mestre Goia Sobre essa questão do lúpulo A gente sempre fica naquele afano De quanto mais melhor E tal E quer abusar de todo jeito Para ver se consegue A breja perfeita Ou a breja Mais potente E tudo mais E acabou que Meu tiro saiu pela culatra aqui Eu fui com muita sede ao pote Acabei pegando uma Braly Uma BR Ale Acabei abusando no Dry Hop De Mosei E acabou que no final das contas Desequilibrando a breja Não sei nem se foi Até por conta da Braly De não conseguir sustentar isso Mas ficou muito forte Muito presente A questão do lúpulo Dependendo da quantidade Que você vai beber Ele não fica legal Ficou excessivo E é aquela questão A gente tem que sempre Buscar o equilíbrio Apesar da gente gostar De bastante lúpulo Mas ficou bem interessante Teve boas notas de mamão Mangar verde Até dava para pegar Uma torta de limão Dependendo É bem parecido Com a referência Dos meninos Do Brejado Cerveja Fácil E do Capitão Barley Opa! Valeu! Agora a participação Do cervejeiro Giovanni Da cidade De São Lourenço Minas Gerais É com você Giovanni Bom pessoal Bom dia Beleza? Olha aqui Eu estou fazendo Minha primeira cerveja E eu já Cheguei na parte Do final da fermentação Eu estou com uma dúvida Aqui É no Prime Minhas garrafas São de 550 ml Teria Olha A receita que eu fiz Está recomendado É 6 gramas De açúcar Por litro de cerveja Garrafa minha É de 550 ml Eu comprei Aqueles saquinhos De açúcar Que tem em restaurante Em hotel Aquela caixinha Fechada da União Que vem em 400 saquinhos Teria algum perigo De dar ruim Assim De não dar certo Se eu colocasse Um saquinho De 5 gramas Em 550 ml No Prime Será que ia dar Alguma coisa errada No final Depois? Tomei na dúvida Que é a minha primeira receita Primeira vez que eu faço Ô Giovanni Primeiro Obrigado pela sua participação Creio que o pessoal Que está ouvindo Que é cervejeiro Já ficou assim Imaginando Como deveria responder Para o Giovanni No grupo cervejeiro A gente trocou bastante ideia Foi muito bacana Essa É a melhor parte Na produção A gente troca a ideia Com comentários Construtivos Aqueles que riem Aqueles que não Não contribuem Com uma resposta Até mesmo adulta Creio Que a gente vai descartar Né Giovanni Mas de forma geral O que a gente discutiu No grupo Foi bem bacana Nós cervejeiros caseiros Que fazemos cerveja em casa Neste momento Eu indico Não ficar Tão agarrado A situação De estilo De cerveja Se a cerveja Tem que ser mais Carbonatada Tem que colocar Mais açúcar Tome este cuidado Quando você Está fazendo O prime Nem sempre Seguir o estilo Você vai ter Segurança Na sua casa Eu sou daqueles Que independente Do estilo Eu coloco No máximo 3 gramas De açúcar A cada 600 ml Tem vários testes Malucos No canal Rodrigo Goia Que a gente fez São testes passageiros Está lá a playlist Para você dar uma olhadinha Para ter um parâmetro Giovanni Forte abraço Para você Todo cuidado Toda segurança Curta a sua produção E vamos juntos Nestas dúvidas Que são bem Peculiares Para qualquer cervejeiro Aqui o cervejeiro tem voz Rádio Goia Sua cerveja Sua criação Vibre Quer participar Com a gente Mande seu áudio E também o texto Colocando seu nome Cidade E observações Sobre o seu áudio Para o e-mail Canal Rodrigo Goia Tudo junto E com Y Arroba Gmail Ponto com Ou entre em contato Comigo Caso esteja No mesmo grupo Cervejeiro Que eu Agora Mais um programa Líder de audiência Agora O quadro Birinaides Com Túlio Do canal Minha Serva Minha Vida Birinaides Dicas de receitas De cerveja Harmonizações Fala meus amigos Túlio do canal Minha Serva Minha Vida E hoje com o quadro Birinaides Na Rádio Goia Isso mesmo Qual que é a ideia do quadro? É passar pra vocês Alguma receita de cerveja Que estamos fazendo E também Talvez alguma harmonização E a receita escolhida Foi a nossa Trapiste Single Que eu apelidei De Trapista Rebelde Uma receita Dos monges Do dia a dia Que ficou Muito gostosa Uma brincadeira De alta Uma cerveja Fácil de beber E uma cerveja Que tem uma receita Muito simples Vão aí 96% De malte Pilsen 4% De malte Cook E a lupulagem Segue com Magno Pra margor Estire and gold Pra sabor E aroma A levedura Foi a M21 Da Mangrove Jacks Ou pode ser Qualquer outra Levedura belga Mas aquela Que puxa o frutado Tá galera Fermente Essa cerveja Na temperatura Na casa dos 20 graus Que é pra poder Puxar bem esse frutado Faça a mostura Com uma rampa Um pouco mais baixa Talvez 66% 67% Pra essa cerveja Dar uma secada E dar uma picância Que seria no caso O fenólico Dessa cerveja Então ficou Uma cerveja Muito gostosa Muito bacana Ela tá aí Na casa dos 5 De ABV Fácil de tomar Uma coloração Amarelo Amarelo Palha Muito legal Muito bacana Mesmo Harmonização Foi aí Uma costelinha De porco No forno Que nós fizemos Fizemos ali Uma caminha De cebola Fizemos ali Colocamos algumas batatas Nessa costelinha De porco Foi temperada Só com sal Grosso mesmo Mas poderia ser Também com tempero De casa E esprememos Um limão Nessa costelinha Levamos no forno Tampamos Lógico Com papel alumínio E deixamos Por 2 horas Depois desse período Damos uma checada Ela ainda estava Um pouco branca A temperatura Do nosso forno Estava ali 190 200 graus Então retornamos Para o forno Mais 30 minutinhos Ali Sem o papel alumínio Para dar aquela gratinada E olha Ficou top Nos sigam no Instagram Arroba Minha Serva Minha E também no canal Do Youtube Minha Serva Minha Vida Túlio falando para vocês Para a Rádio Goia Fica a dica Beauty Nights Dicas de cerveja E harmonizações Simples Fáceis de fazer Para o dia a dia Aquele abraço Goia Aquele abraço Fantástico Cheers É fantástico Cerveja Atesanal e você Bora beber Final de mais um programa Rodrigo Goia Com Cervejeiros Amigos Obrigado por ter ouvido Este programa Até a próxima edição